Eu não sei como anda você Eu não sei de sua história Mas eu sei que Deus tem plano com você Promessa pra tu Deus que tem Ressuscita teus sonhos também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Você bem sabe que Jesus Cristo ama você também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Você bem sabe que Jesus Cristo ama você também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Eu não sei como anda você Eu não sei de sua história Mas eu sei que Deus tem plano com você Promessa pra tu Deus que tem Ressuscita teus sonhos também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Você bem sabe que Jesus Cristo ama você também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Você bem sabe que Jesus Cristo ama você também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Volta pra Deus, Ele que tem Ô glória, Jesus é bom demais É Márcio Torres Oliveira, hein? Estourou!